Os consumidores puderam perceber que o combustível teve alterações nos preços. Isso se deve a um reajuste nas refinarias. O presidente da Simpetro, Edson Lazzarotto, fala mais sobre esta alta. A Petrobras realizou seu primeiro reajuste do ano de 2021 na ordem de 7,6%, que equivale, em real, a 15 centavos. A Petrobras seguiu os trâmites normais, que, na verdade, ela segue exatamente a paridade internacional. O que é a paridade internacional? Toda vez que ocorre um aumento no baril do petróleo ou ocorre uma oscilação do dólar, imediatamente o preço é reajustado nas refinarias. As distribuidoras, consequentemente, também já mudaram o preço praticamente no mesmo dia e esses produtos começaram a chegar nos postos já com os preços alterados em 15 centavos. Como vivemos num mercado de livre concorrência, temos que aguardar ver que tempo e qual o percentual que será repassado nas bombas. Por enquanto, alguns postos já alteraram, porque acabaram os seus estoques e estão repassando. Alguns passam na sua totalidade, outros parcialmente, ou alguns não passam até porque não receberam o referido produto. Por enquanto, o consumidor tem que procurar alternativas, ver se a capacidade de utilizar o etanol não seria melhor nesse momento de alta de preços. Escolas municipais e estaduais se preparam para o retorno das aulas neste ano. No entanto, ainda não há uma definição sobre a maneira desta volta, se presencial ou remota. A liberação para o uso emergencial da vacina contra a covid-19 no Brasil trouxe esperança de retomada gradativa em diversos setores e na educação não será diferente. Entretanto, segue a indefinição sobre como esta volta vai acontecer. A Secretaria de Estado de Educação prevê o retorno das aulas no mês de março. O governo do Estado conta com três planos de retorno das aulas para o ano letivo de 2021, presencial, híbrido e remoto. A decisão definitiva será tomada entre as Secretarias de Educação e Saúde. Já na rede municipal, a previsão de retorno das aulas é para o dia 8 de fevereiro. Em Campo Grande, a forma de retorno ao ensino está sendo avaliada pela Secretaria Municipal de Educação, bem como na Secretaria Estadual de Educação. Para mais informações sobre o retorno às aulas, na rede municipal, acesse o site www.matricula.campogrande.ms.gov.br. Para a rede estadual, o site é www.sede.ms.gov.br. E essas foram as nossas informações de hoje. Convido você a curtir a TV Imaculada nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Paloma, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Imaculada Notícias. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri